Música Paz e bem, meu irmão. Paz e bem, minha irmã. O assunto de hoje é, felizes os que não viram e creram. Sabe que você é muito feliz, porque tem o dom de crer? Quanta gente vive na escuridão, na falta de fé. Procuro-no aqui, procuro-no ali e nada. Vivem a palpa delas. Você não. Você ganhou de Deus o dom de crer. Está pronto para morrer pela fé que você tem. Hoje, dia de Santo Tomé, aquele que só acreditou depois de ter visto e apalpado. Veja esse fato descrito em João e proclamado na liturgia de hoje. Os outros discípulos disseram a Tomé, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estende a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, meu Senhor e meu Deus. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. Feliz os que não viram e creram. Obrigado, Jesus, pelo dom da fé que eu possuo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Amém.